E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu vou recomendar uma abertura para as pretas que é totalmente agressiva contra peão rei. A abertura que eu vou recomendar é responder com D5 e você aí que acompanha o YouTube de xadrez já torceu o nariz falando assim, A escandinava não é ruim? Pois bem, ela é se jogada na maneira tradicional com dama toma D5. Por quê? Porque o seu oponente desenvolve com o tempo em cima da dama. No entanto, ao invés de jogá-la tradicionalmente após o seu oponente aceitar a captura, você vai jogar a versão moderna da escandinava que vem com cavalo F6. E essa é uma abertura muito mais interessante para as negras com linhas extremamente agressivas e intuitivas de se jogar, enquanto as brancas geralmente que ficam reagindo ao que você está fazendo. Então, vamos dar uma olhada nesse lance. Esse lance cavalo F6 ameaça o peão mais uma vez. Esse peão está atacado duas vezes, logo qualquer lance defensivo, como o bispo C4, como o cavalo C3, não o defende de verdade. O que é que as brancas devem jogar aqui? Elas devem simplesmente ignorar esse peão e, por exemplo, jogar D4 e deixar você tomá-lo. Ou, se não, jogar, por exemplo, um cavalo F3. No entanto, vamos dar uma olhada nos dois lances mais jogados. De longe, os dois lances mais jogados são primeiro cavalo C3 e segundo C4. E ambos são erros. E nós vamos analisar o que fazer contra esses lances, né? O lance cavalo C3 parece que defende o peão, mas na verdade não defende, né? O peão está sendo atacado duas vezes. Então, você simplesmente troca cavalos no centro, né? Essa é a variação mais jogada. E, após as trocas, você conseguiu uma posição de escandinava. No entanto, seu oponente não consegue desenvolver com tempo nessa dama. Logo, você tem uma posição de escandinava, com todos os benefícios de uma dama cedo controlando o centro. E opções de jogo agressivo, só que sem nenhum dos malefícios da escandinava, que geralmente dá tempo ao seu oponente após o lance cavalo C3. Logo, você tem tudo de bom aqui. Segue cavalo F3, é o lance mais comum. E você sempre desenvolve com alguma ameaça. Bispo G4 já coloca no seu oponente a ameaça de ir para um final de jogo pior. Se ele joga qualquer lance aleatório, você vai realizar as trocas em F3 e você vai para um final ganho, porque seu oponente está com a estrutura de peões toda destruída, né? Esses peões duplos e isolados aqui vão assegurar a sua vitória nesse final de jogo. Logo, você meio que força o seu oponente a jogar o lance Bispo E2. Aqui você desenvolve o seu cavalo em direção ao centro e geralmente segue o lance aqui, ó, D4. É um lance muito comum na escandinava. E você faz o seu rock longo. Até agora, apenas lances naturais de ambos os lados. E vamos analisar. Você está colocando pressão no peão central do seu oponente. No momento, você está ameaçando tomá-lo, porque você tem um, dois, três atacantes, enquanto apenas dois defensores, um dos quais podem ser capturados imediatamente, né? Logo, segue peão C3, simplesmente fechando aqui uma cadeia de peões. Você segue com o lance E5, atacando a cadeia de peões do seu oponente. E aqui, surpreendentemente, o lance mais comum é fazer o rock. Se o seu oponente fizer isso, você simplesmente vai jogar o jogo com um peão a mais, né? E por peão D4, às vezes o seu oponente calcula a possibilidade de tomar de cavalo, visando que você troque bispos e ele volte o cavalo. No entanto, isso daqui simplesmente vai pendurar a dama. Então, se o seu oponente fizer esse erro de cálculo, você vence o jogo. Ou se não, quando você tomar o bispo, ele recaptura de dama. E após as trocas, você joga com um peão a mais. E também está numa posição bem ganha. No entanto, se o seu oponente não fizer o rock, simplesmente entregando o peão. E tomar aqui no centro, esperando uma troca de damas, né? Ele quer que você tome a dama, ele vai tomar de bispo. E aqui, o jogo vai continuar. Normalmente, ele vai se frustrar bastante, porque existe um lance muito mais forte. Dama E4. Então, cravando o bispo do seu oponente e liberando um ataque descoberto na dama que quase não tem casas. Note que a casa C2 e A4 são controlados pela sua dama. E essa coluna toda é controlada pela torre. Logo, você força a dama do seu oponente para B3. E aqui, toma o peão no centro. Veja como estamos aqui. No décimo lance da partida, você já criou uma série de ameaças e você está com uma posição completamente ganha, né? O seu oponente aqui precisa reagir à sua ameaça. Qual é a ameaça? Se ele joga qualquer coisa aleatória, né? Você vai tomar o cavalo em F3. Ele não pode recapturar de bispo. E aqui, você vai ameaçar esse checkmate após ganhar material. Logo, geralmente, seu oponente segue aqui, por exemplo, com o lance bispo E3. No entanto, isso também não melhora muito a sua posição. Ele saiu da cravada, mas você pode trocar tudo em F3. E aqui, após o final das trocas, né? Seu oponente vai jogar correio no centro. Você já está ameaçando ganhar a torre dele. Posteriormente, talvez ganhar até a outra torre. E bem, essa posição é completamente vitoriosa em poucos lances jogando 100% de maneira ativa e agressiva. Se você aprendeu algo de novo, não deixa de se inscrever no canal e disparar o like, beleza? Então, vamos ver a próxima variante. Então, vamos dar uma olhada no outro lance que as brancas podem jogar, né? E se elas tentarem se ater ao peão jogando o lance C4? Esse lance C4 é um lance ruim que geralmente vai levar as brancas a perderem o jogo muito rapidamente em uma das várias armadilhas dos gambitos que você pode jogar aqui. Existem dois gambitos principais. O primeiro gambito, você joga o lance E6. E após as brancas capturarem o peão, você ganha rápido desenvolvimento com o bispo e o cavalo, né? Se falaram mal da escandinava por conta da falta de desenvolvimento, pasmem, aqui as negras estão bem à frente. E o outro gambito possível é jogando C6, né? Com rápido desenvolvimento do cavalo. Eu já fiz um vídeo sobre essa variante com o peão C6. Então, eu vou deixar o vídeo aí no card, caso você queira ver depois. E hoje a gente vai focar um pouquinho na variante com E6 para o desenvolvimento do bispo, beleza? Aqui, o lance mais jogado para as brancas é o lance D4. E a princípio parece que as brancas estão melhores, né? Elas têm um centro de peões fortes. Parece que elas só estão o peão à frente sem nenhum problema pelo peão, né? No entanto, isso não é verdade. Porque aqui você tem um lance bispo B4, cheque. Você já desenvolveu três peças e você vai colocar as brancas em muita pressão. Agora, geralmente, se desenvolve o cavalo para bloquear o cheque, né? As brancas até aqui estão felizes pensando, poxa, eu já ia desenvolver o cavalo para C3. De qualquer forma, você só está me ajudando. E aqui, você coloca a pressão na peça cravada com o lance cavalo E4. É um lance simples, parece fácil de se defender. No entanto, não é. Bem, a ameaça é simples, né? Qualquer coisa que as brancas joguem que não defenda o cavalo, você vai simplesmente tomá-lo. E após a recaptura, dar um duplo no rei e na torre do seu oponente. No entanto, ele aqui possui algumas opções de como defender o cavalo e todas elas são ruins. Ele pode jogar o lance cavalo E2, né? Protegendo o cavalo com outro cavalo. No entanto, esse cavalo aqui em E2 bloqueia o bispo da defesa do peão de C4. E você já igualiza em material, enquanto coloca ainda mais pressão na posição das brancas. Ele possui aqui o lance bispo D2, que parece o lance mais simples. No entanto, o bispo entra na frente da dama, né? E a dama era a defensora primária do peão de D4. Então, aqui as brancas já estão pendurando outro peão. O lance dama C2 também, né? Tira a dama aqui da coluna D e pendura o peão de D4. Logo, o último lance que nós vamos analisar é o lance aqui, ó. Dama D3, que é o mais combativo dentre eles, né? Porque não pendura nenhum material imediatamente. No entanto, aqui você pode simplesmente jogar bispo F5. Você gerou aqui uma ameaça, talvez, de um lance de cavalo descoberto. O lance mais comum de longe para o seu oponente é cravar o seu cavalo ao seu rei, saindo aqui da ameaça, né? No entanto, se você prestar atenção, as brancas estão só movendo a dama enquanto você está desenvolvendo, atacando, que costuma ser o tema oposto na defesa escandinava, né? Geralmente, as negras que ficam movendo a dama para lá e para cá, enquanto as brancas atacam. Aqui, você vai simplesmente fazer o seu rock. Geralmente, as brancas jogam o lance aqui, ó, bispo D2, para tentar lidar com a cravada no cavalo. No entanto, você joga o lance de torre 8 e você está ameaçando um ataque descoberto na dama do seu oponente. Caso ele mova a dama, o ataque descoberto vai vir no rei. Então, não importa o que o oponente faça aqui, o próximo lance de cavalo vai ser uma peça gratuita ou em cima da dama do seu oponente ou, se não, em cima do rei dele. Em poucos lances, você vê como dentro dessa abertura, você consegue destruir a posição das brancas. Então, se você encontrou a sua próxima arma contra o lance de abertura Peão E4, se inscreve aí no canal, dispara o like e eu espero que você vença muitos jogos. Um abraço e até a próxima!